Que do filho de nós tem ae Praça ouçada Isso aí te dá a janela ao sol Que do filho de Deus 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 Que da janela O tempo que me Que da janela 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 E eu me fie na Dia Que do filho de Deus 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL